Olha aqui, dá um jóia aí pro povo E aí as meninas folgadas aqui Oi, tá um... Oi! Você já tá, vai postar no Facebook? Olha o casulo ali Vai cair agora Tchau Não, mãe, para! Para! Me empurra aqui Me empurra! Me empurra aqui Me empurra aqui Me empurra aqui Me empurra aqui Me empurra aqui